Eu não sei como esses debates estão se dando nas mesas de bares, ou nas ruas, ou dentro dos táxis do Brasil. Mas eu sei que se a gente fosse usar as redes sociais como referência, a gente teria um gostinho do que é o inferno. Eu já cheguei a essa conclusão tem um bom tempo, né? Se existir inferno, ele se parece com uma rede social. Porque eu tenho acompanhado os debates, debates, debates é entre muitas aspas aqui, as discussões que têm ocorrido nas redes sociais sobre o tema agora de Israel e Palestina. E a sensação que dá, por mais bizarro que possa parecer, é que você tem duas torcidas, igual de time de futebol, torcendo pra Israel ou Palestina. E isso é um absurdo completo, porque, no tal das contas, quem está pagando com a vida, com o seu futuro, com sequelas, como a gente falou aqui recentemente, são os civis, são pessoas comuns que estão, tanto em Israel quanto na Palestina, tendo que lidar com as consequências desses ataques brutais que estão acontecendo. Primeiro agora, nesse último evento que se deu agora, com ataques do Hamas contra Israel, e agora a retaliação que era inevitável e que vai ser devastadora de Israel governada por Netanyahu, que é um governante de extrema-direita, governada por Netanyahu, que agora vai querer arrasar o pouco que resta lá da Palestina. Então, o que você tem é uma situação com duas forças contrárias, que, em essência, representam um fragmento dessas sociedades. Uma parte dos israelenses apoia Netanyahu, uma parte dos palestinos apoiam o Hamas, e aí você tem fragmentos de percepção que estão sendo usadas como referencial do que é esse conflito. E aí, o que eu percebo, como eu falei, é essa divisão, essa polarização entre os pró-Israel, vai lá a Israel, acaba com a Palestina, e os pró-Ramas, vamos dizer assim, os pró-Palestina, que, isso mesmo, mate logo esses israelenses expulsos da região. E isso me parece um típico caso de falácia lógica aqui, eu quero falar com vocês, porque as coisas não deveriam ser desse modo, que se chama de falácia do falso dilema, que é quando você apresenta apenas duas ou poucas opções que não são necessariamente verdadeiras, ou que não são as únicas opções que você tem que escolher em uma situação. Ninguém é obrigado a estar do lado de Israel, de um Estado que é brutal, que tem violado constantemente direitos humanos, cometido crimes de guerra contra a Palestina, e ninguém é obrigado a apoiar o Hamas, que é um grupo considerado terrorista por muitas nações do mundo e que realizou um ataque que matou centenas de israelenses nesses últimos dias. Ninguém é obrigado a comprar a pauta de nenhum dos dois. Esse ponto é importante porque foi o que eu percebi, inclusive, nos últimos anos, com eleições, com questões políticas, mas particularmente em questões de conflito. Quando a gente assistiu ao começo da guerra na Ucrânia, foi o que a gente viu basicamente em linhas muito parecidas como as pessoas se dividiram na questão Ucrânia versus Rússia. A Rússia invade a Ucrânia e aí uma parte da esquerda considerável apoiando o Putin como se o Putin fosse algum representante de valores socialistas de esquerda ou comunistas. Não é. O Putin não representa valores de esquerda. Então, uma parte da esquerda defendendo o Putin porque ele seria alguém que está se batendo de frente contra o imperialismo americano, contra o imperialismo das nações europeias. Então, de um lado a gente viu isso e, do outro lado, a gente viu pessoas apoiando o Zelensky, o presidente da Ucrânia, como se ele fosse um mártir salvador do Ocidente. Em um desses dois cenários é verdadeiro. O Putin tem questões geopolíticas contra a OTAN, contra nações europeias, e o Zelensky era o presidente do país invadido que estava defendendo o país da invasão de uma potência hostil. Então, sim, são questões que são bem mais complicadas, na verdade, e, muitas vezes, muito mais pragmáticas do que certas questões ideológicas que as pessoas usam para revestir o seu discurso como se fosse um discurso de pureza, de enfrentamento ao capitalismo ou de enfrentamento ao comunismo, entre aspas, também. Porque essa é uma questão que acaba dividindo a política brasileira tem um bom tempo. A gente viu esse discurso ao longo da campanha do Bolsonaro, a gente viu esse discurso, sabe, comunistas versus patriotas, a gente ouvia esse discurso na boca do Olavo de Carvalho, que era o ideólogo do bolsonarismo e que também trazia em portais dos Estados Unidos esse tipo de polarização que não reflete o mundo real, que não reflete o Brasil, que não reflete as questões políticas, que não reflete os conflitos que se dão no mundo, mas que é usado como um recurso retórico para simplificar as questões, para simplificar a realidade, para simplificar as posições das pessoas, de modo que, se você não compra uma das posições, um dos contrários desse falso dilema, você está passando o pano por outro lado. Então, para deixar bem claro aqui o que eu penso sobre esse assunto, se é que já não ficou claro em outras circunstâncias, eu penso, eu entendo, inclusive, que você pode ser e deve ser muitas vezes contra abusos, contra opressão, contra violência, contra guerras, você pode ser alguém que se opõe e condena os ataques terroristas perpetrados pelo Hamas contra Israel e que vitimou centenas de pessoas, como eu falei, e você pode também ser contra a política expansionista israelense, você pode ser contra a invasão agora, como eu falei, que vai ser uma retaliação brutal de Israel contra a Palestina, você pode ser contra isso também, que vai causar e já está causando centenas de mortes de palestinos também, você pode e deve ser contra isso. Você condenar esses dois lados não significa que você esteja negando alguma pauta ideológica, não quer dizer que você esteja negando algum valor simbólico que você possa ter sobre sociedade, sobre economia, sobre transformações sociais, sobre mudar o mundo, não quer dizer nada disso, quer dizer que você está condenando atos de violência que são injustificados porque eles estão vitimando civis, estão vitimando pessoas que, quando há esse tipo de conflito, e a guerra moderna, ela se caracteriza por isso, porque quem sofre mais em guerras contemporâneas são os civis, isso afeta pessoas que não estão envolvidas com essas questões, que não fazem parte da cúpula dos poderosos, que não são combatentes, que não estão armadas muitas vezes, que são pessoas que sofrem no cotidiano, no seu dia a dia, destruição de sonhos, de projetos, de família, de amigos. Então, para mim, não há possibilidade de relativizar violência, relativizar crimes de guerra, relativizar terrorismo, não dá para fazer isso. Inclusive, eu proponho aqui para todos nós que a gente desempenhe uma postura bastante cética nesse tipo de circunstância e indague pessoas que a gente acompanha, influenciadores que a gente acompanha, pessoas que você admira, como ela se posiciona nessa questão. Se ela relativiza morte de civis, se ela acha ou aplaude ou celebra atos de um grupo em particular, seja de um Estado, seja de uma nação como Israel, ou se ela celebra atos terroristas de um grupo como Hamas, se ela está celebrando isso porque por trás disso haveria uma disputa muito mais abrangente e simbólica e ideológica por trás disso, eu desconfiaria. Sinceramente, eu desconfiaria porque... É sério, gente. Felizmente, a maior parte de nós que nasceu no Brasil, cresceu no Brasil, a gente não sabe o que é estar numa zona de guerra. E aqui, sinceramente, eu entendo que haja uma questão de violência urbana muito brutal no Brasil também. Quem vive em comunidades, quem vive em reuniões periféricas sabe que a violência urbana é uma tragédia, o crime organizado, a reação da polícia, o modo como as coisas se dão e as vítimas e as vidas perdidas nesse tipo de confronto, mas a gente não tem ideia do que é viver numa zona de guerra. A gente não tem ideia do que são ondas e ondas, milhões de pessoas, de refugiados, abandonando o seu país porque simplesmente a infraestrutura deixou de existir. Passaram drones bombardeando o seu quarteirão e o seu bairro desapareceu. Os prédios que você conhecia, a região onde você cresceu, o mercadinho que você frequentava, a escola que você estudou, não existem mais porque foram devastadas pela guerra. Quem acompanhou, por exemplo, a Guerra da Síria viu essa situação, né? A gente assistiu, quem mora na Europa, a gente assistiu ondas e ondas de refugiados sírios tanto de barco cruzando da Turquia pra Grécia quanto aqueles que foram a pé, caminhando. Tem um filme muito bom e muito trágico na Netflix agora chamado As Nadadoras que conta a história real de duas irmãs que eram atletas na Síria, nadadoras, e elas tinham que fugir do país por causa da Guerra Civil. Quem acompanhou essas histórias, e eu estava aqui observando esse cenário, acompanhando as notícias, vendo as reportagens, a gente sabe como essa história foi uma tragédia humanitária tremenda. E nós não temos esse referencial, porque o Brasil nunca passou por nada parecido por isso. O Brasil tradicionalmente recebe refugiados. Refugiados haitianos, recebeu refugiados sírios, libaneses durante uma época, recebeu imigrantes de muitos países do mundo. Então o Brasil sempre foi um país que acolheu vítimas desse tipo de massacre, desse tipo de situações, situações calamitosas. Então o brasileiro felizmente não sabe o que é isso. Mas não dá, sinceramente não dá para a gente imaginar que haja qualquer tipo de justificação, por mais idealista que seja, para defender atos terroristas, de violência contra civis e também de atos estatais, de máquina de guerra indo contra cidadãos também civis. E aí também, além do filme As Nadadoras, eu quero recomendar um outro filme que eu vi também recentemente chamado Máquina de Guerra, que conta a história de um general norte-americano, também uma história verídica, de um general norte-americano que foi enviado para tentar solucionar a guerra no Afeganistão. Então ele vai para lá, ele é enviado para lá, e ele adota logo de cara o princípio elementar de que se você matar um afegão, se o exército americano, que já estava invadindo um país, ocupando um país, já estava invadindo um país lá no Afeganistão, se o exército americano que já é visto como uma força invasora, que já é visto como o inimigo que é lá o antagonista, se esse exército chega e começa a matar cidadãos afegãos, ou seja, tanto combatentes, tanto guerrilheiros, quanto insurgentes, quanto cidadãos comuns, se começar a matar suas pessoas, cada morte vai gerar novos combatentes, novos insurgentes. Então ele faz lá uma palestra, lá mostrando, não sei quantas pessoas são, que ele propõe lá três pessoas, para cada afegão que você mata, há três novos insurgentes para enfrentar o exército americano. Então assim, ele propõe, olha só, a gente não pode matar mais os afegãos, vocês vão lá fazer suas operações, mas evitem ao máximo matar cidadãos do país. E isso gera um tremendo impasse para as forças de ocupação norte-americanas no Afeganistão, porque como é que você vai conquistar, dominar um país sem violência, sem implementar violência para tentar suprimir os bolsões de resistência naturais que você imaginaria naquele cenário. E aí o que acontece é que é impossível, é impossível. Você tem uma força de ocupação, invasores no seu país, e as pessoas vão resistir a isso. Então ali, por trás disso, já há uma explicação bastante simplificada de como é a mecânica da resistência e do terrorismo, inclusive. São forças que vão reagindo às situações que são, de maneira fatual ou considerada como opressoras, e isso vai gerando uma insatisfação coletiva, de modo que a população vai gradualmente se radicalizando e aderindo a ideias cada vez mais extremistas, que levam, inclusive, a atos de violência. É claro que nem todo mundo que está radicalizado na base vai chegar até o topo da hierarquia de uma organização terrorista a ponto de praticar um ato terrorista, mas o que você tem é uma gradação de acessos a postos mais altos, de modo que, em algum momento, alguém vai lá e vai explodir uma bomba em algum lugar. Quem faz esse trabalho aqui de analisar a psicologia da radicalização é o psicólogo Fatale Mogadam. Tem um artigo bem interessante dele sobre a hierarquia, os degraus da radicalização. Mas o fato é que esse tipo de situação é muito complicado de ser resolvido porque a gente fala de décadas de violência e gerações e gerações de pessoas que crescem num ambiente de estímulo constante ao ódio e ao antagonismo. Então, sim, pessoas que já nascem num ambiente no qual ela é ensinada, ela é doutrinada, ela é treinada a enfrentar o inimigo e a odiar o inimigo. Isso é algo de uma resolução dificílima, porque como você vai apagar essas chamas, esses incêndios de ódio, sendo que a tensão é permanente e os conflitos, os embates são permanentes também, as invasões são permanentes, os bombardeios são permanentes. Como é que você vai desativar essa bomba que está ali sendo alimentada durante tanto tempo? Então, assim, a situação lá é uma situação calamitosa, é mais um dos momentos de tensão extrema e de violência extrema também, não é a primeira vez que isso acontece, mas essa vez em particular me parece, pelo menos, lendo as reportagens e acompanhando o cenário, que a reação de Israel vai ser avassaladora e, possivelmente, vai dizimar uma boa parte da população da Palestina, infelizmente, porque, como eu falei mais uma vez, é quem paga o preço disso. Você tem lá decisões de cúpulas, cúpulas militares, cúpulas de insurgentes, cúpulas de terroristas, e a decisão desses grupos acaba afetando, impactando a vida de todo mundo. E o que acontece também é que eu fico pensando qual foi a intenção do Hamas, porque praticar um ato como eles praticaram é uma clara provocação contra o Estado de Israel, e deu o pretexto para eles, agora, de liquidar com o país. Eu não consigo entender qual foi o objetivo. A gente vai ter que observar como as coisas vão se enrolar ao longo das próximas semanas, mas eu não consigo entender o que eles queriam. Se eles queriam uma retaliação brutal de Israel, é o que vai acontecer, porque o primeiro-ministro Netanyahu já se manifestou nesse sentido, e, infelizmente, a situação vai ser pavorosa e horrenda. Então, assim, a gente tem um dever aqui, eu acho que é um dever ético, um dever de integridade, de repudiar os atos de violência, de se horrorizar diante do horror, de realmente não achar que há qualquer tipo de violência legitimada, que resistência do oprimido não é isso. Quem vai pagar aqui são pessoas, de fato, oprimidas, cidadãos comuns que vão ser liquidados. Então, assim, não dá para a gente fingir que existe uma posição ética de um lado ou de outro. São dois grupos que estão em constante enfrentamento, são dois grupos que aplicam destruição, claro que com proporção diferente, claro que de maneira assimétrica, mas é como o terrorismo procede. O terrorismo já parte dessa assimetria de modo a operar não contra forças militares, mas contra civis, porque são alvos mais fáceis. Então, assim, essa assimetria é o que leva, em muitos países do mundo, até um impasse, que leva até a um bloqueio, no qual cada movimento ali fica travado, porque isso pode levar a uma reação cada vez mais brutal. Então, só para concluir aqui, isso é um falso dilema. Você tem que escolher entre Israel e Hamas, ou entre Israel e Palestina, isso é um falso dilema. Você pode repudiar as posições dos dois países em relação a isso, você pode lamentar a tragédia, você pode fazer isso dos dois lados, inclusive, tanto as mortes de israelenses quanto as mortes de palestinos. Eu acho que esse é um compromisso ético. Isso aqui é algo que eu peço para vocês, é que vocês parem, observem a situação, e vejam quem está defendendo violência aqui, porque, sinceramente, para mim, isso aqui é inaceitável. Não existe esse discurso de morte justificada quando se trata de um ato terrorista ou de um ato violento praticado por um Estado. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda aí. Pode deixar no comentário aqui embaixo o que você pensa, deixe o joinha, se inscreva no canal, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro do canal para dar uma força e se cuide por aí. Um grande abraço e até mais. Tchau. Estamos em guerra pela independência. Eles atacam. Tentam nos intimidar. Usam as estruturas de poder para distorcer a realidade. Mas não vão nos calar. A gente não se curva, a gente vai à luta. Em um sistema viciado em meio às verdades. Nós somos a resistência. Nós queremos a verdade. Por isto, levantamos a bandeira da independência. Independência para fazer um jornalismo corajoso, para colocar o dedo na ferida, para denunciar os abusos e as injustiças. Somos independentes dos donos do capital, dos poderosos e das grandes corporações. Aqui é publicidade zero. Só assim honraremos o nosso compromisso com a denúncia. Com a liberdade total de opinião. Essa guerra não é fácil, é cruel. Mas com seu apoio e luta, seremos cada vez mais fortes. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Fortaleça o jornalismo verdadeiramente independente. Sendo membro do ICR. Junte-se à nossa causa. 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 Junte-se à nossa causa.